Oh, morena bonita, por favor não me maltrate não Oh, morena bonita, só porque é só seu meu coração Eu, 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 estou lhe esperando, mas você nem liga pra mim Eu, 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 já estou chorando, só você me deixa assim Meu coração tem de conquistar, meu coração eu posso lhe dar Meu coração tem de conquistar, meu coração eu posso lhe dar O que você fez dá pra perdoar, mas prometa meu amor que não vai mais errar Se você quiser eu posso lhe dar, mas se quiser ganhar Tente conquistar meu coração O meu coração tem de conquistar, meu coração eu posso lhe dar Meu coração tem de conquistar, meu coração eu posso lhe dar Olha meu amor, você é tudo o que sonhei Pois há muito tempo por você eu esperei Eu estou contente por você estar aqui Agora é diferente, você não vai mais fugir Danadinha, danadinha Dona do meu coração Você é minha rainha e agora é toda minha Pedacinho de paixão Danadinha, danadinha Dona do meu coração Você é minha rainha e agora é toda minha Pedacinho de paixão Já está quase na hora Meu amor, estou a te esperar Vem, vem correndo agora Meu carinho quero lhe entregar Eu lhe darei amor Se você me ama Eu lhe darei calor se você me ama Eu lhe darei amor se você me ama Eu lhe darei calor se você me ama Eu lhe darei amor